Um novo aparelho irá beneficiar os pacientes em tratamento contra o câncer no Hospital Universitário de Santa Maria. Dia 20 de maio, o acelerador linear de partículas do serviço de radioterapia foi inaugurado. Nele, como é um aparelho da radio-x, a gente controla o tempo, controla a energia, é tudo mais simples. Na hora que fecha, apaga a luz, ele é desligado, não tem risco de radiação nenhum. O Instituto Nacional de Câncer, o Inca, forneceu o aparelho ao USMI via Ministério da Saúde. O nosso hospital é referência para quase 50 municípios no tratamento do câncer, então veio um desses equipamentos para o nosso hospital e estamos com perspectiva de vir mais um. No dia 22, que será depois, o Ministério da Saúde e o Inca virão para Santa Maria para ver as instalações e oferecer um novo equipamento para que nós tenhamos dois para atender toda a demanda da região. Toda a área da radioterapia foi reformada para melhor atender aos pacientes e receber o acelerador. Investimos mais de um milhão e meio de reais aqui para tornar esse serviço disponível à população. Com o acelerador linear de partículas, cerca de 80 pessoas poderão ser atendidas por dia.